MÚSICA 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 Vinha a fechar o protejo Dedilhando o choradinho Tão suave qual um beijo Dedilhando o choradinho Tão suave qual um beijo E a estranha rumagem A fadestagem de agora Prestava justa homenagem A fadestagem de outrora Prestava justa homenagem A fadestagem de outrora Prestava justa homenagem A fadestagem de outrora